A cabelo Icia está sempre ao seu lado, cuidando da sua autoimagem. E imagem é aquilo que você vê refletido no espelho. E os outros também vêm à prova. Isso que a Miriam Godoy representa e tem um conceito diferente, né Miriam? Há quanto tempo que a sua empresa de beleza está em Mozambique? Vai completar 10 anos. E esses 10 anos de serviço na área de beleza, o que você oferece para as suas clientes? Exclusividade no horário, atendendo uma cliente por vez. Ela se sente mais à vontade. Por que você descobriu que você atendeu uma por vez, olhando cada mulher na sua intimidade, vendo o que ela precisa? Por que uma só e não atender as colegas, amigas? Ah, para dar um diferencial. Tem pessoas que, por ela trabalhar fora e ter as ocupações, então ela quer chegar e já ser atendida. Ela não quer esperar. Eu gosto de vir aqui porque eu não gosto muito de falação, de salão. E aqui fica só eu e a Miriam, é bem melhor. Prefiro muito mais. Hoje a beleza ocupa que lugar no dia a dia feminino? Ah, eu acho que está em primeiro lugar, né? Ele é importante na hora de conseguir um espaço no mercado de trabalho? Ah, muito, muito. A mulher hoje, ela se preocupa muito com a beleza. Eu trabalho com linhas diferenciadas, profissionais, que é da L'Oreal, da Itália, da Neto. Tem um efeito diferente? Muito, bem diferente. Tem um cuidado especial com os fios? É um tratamento profissional. Eu ofereço tratamento de cauterização, um tratamento de hidratação, que a hidratação é muito importante para os cabelos. A mulher hoje, ela não trata o cabelo dela somente para sair, entendeu? O dia a dia dela, ela gosta de estar bem. Ela quer se apresentar bem. Tanto no trabalho, quanto em casa, na sociedade. Faço pacotes de hidratação, tenho os produtos linha cliente, né? Do mesmo profissional que eu uso no salão, eu também ofereço para as clientes. Estar levando, né? Para continuar o tratamento em casa. Eu gosto de vir no Cabelo e Companhia, porque faz tempo que eu venho e eu tenho total confiança na Miriam para ela fazer tudo o que eu peço no meu cabelo. Maquiagem. Eu me sinto muito bonita quando eu saí daqui e isso me ajuda muito a ter autoestima. Por que você escolheu só o segmento feminino? Você não atende o universo masculino? É o que me atrai mais, o cabelo feminino. Você se especializou em? Especializei em feminino. E também você atende festa. Agora está chegando o final de ano, formatura. Você faz a parte? Madrinhas, formaturas, né? Você faz a parte de maquiagem? Faço. Cabelo e Companhia é uma empresa de Muzambinho que acredita no potencial da beleza. É o mundo e o universo feminino sendo atendido por Miriam Godoy. Por isso, os reportais, através do Empreendedor 2015, chamam para receber o prêmio a Miriam Balbino Godoy. Obrigado. 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 Obrigado.